Estamos de volta ao vivo para toda a região. Presidente Prudente, um grande susto ontem à noite, como adiantei no bloco anterior. Parte do palco em que o DJ Alok faria um show desabou. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas e o repórter Rubens Nakato está lá no local e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. A estrutura aí que teve acidente começou a ser desmontada já? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a você. Bom dia a todos. Começou sim, viu? Parte de um dos camarotes já foi desmontado, tem o outro lado ainda para ser desmontado, só que o palco ainda permanece aqui, a estrutura está aqui. Inclusive, essa parte que a gente está vendo aqui é o fundo do palco, onde ali parte dessa estrutura caiu, fazendo aí cerca de 20 pessoas feridas. Essa parte é conhecida como backstage, um camarote em cima do palco para aquelas pessoas que querem ficar um pouquinho mais próximo do artista. infelizmente caiu, né? Como a gente viu aí e machucou várias pessoas. Nove delas foram levadas aí para a UPA, cinco para a Santa Casa e duas para o HR. Esse acidente aconteceu por volta das sete da noite, minutos antes do DJ Alok subir aqui ao palco para começar a apresentação dele. O corpo de bombeiros foi chamado, mas uma equipe de brigadistas que estava aqui no local prestou aí os primeiros socorros às vítimas e quando os bombeiros chegaram, essas vítimas já tinham sido atendidas, elas estavam com ferimentos leves, né? Conforme foi passado para a gente e o corpo de bombeiros depois acabou aí cancelando o evento. Mas durante a festa, o DJ Alok, ele se pronunciou sobre o que tinha acontecido, né? E como é que ia ficar a festa dali para frente. Vamos ouvir. Por favor, mantenha a calma, tá bom? Eu estou aqui, eu não vou em lugar nenhum. O palco aqui está totalmente desmontado, caiu. Tem gente que se machucou, tá legal? Eu não tenho responsabilidade sobre isso, isso é culpa da produção, galera. Essa coisa não tem culpa nenhuma, tá? Então, olha só, eu estou aqui, eu estou esperando, vamos esperar as instruções do sargento e vamos ver se tem como fazer o show, beleza? Mas, por favor, galera, muita calma, velho, muita calma, paciência. Eu estou tão arrasado quanto vocês, beleza? Então vamos só aguardar, respira aí, tá bom? Olha só, a prefeitura informou que a organização apresentou aí a documentação necessária para conseguir o alvará para realizar o evento. Já o Ministério Público aguarda a investigação da Polícia Civil que deve juntar os laudos da perícia que foi feita aqui no local também com o depoimento dos organizadores, do engenheiro, que avaliou aqui a estrutura e se também houve um controle do número de pessoas que estavam ali sobre o palco, viu? A nossa produção tentou o contato com a organização do evento, conseguiu aí o telefone, o contato desses organizadores, mas no momento que a nossa produção ligou só deu caixa postal, viu? Mais uma informação do Ministério Público, há também uma apuração sobre a situação aí das pessoas que vieram ao show, que pagaram pelo ingresso, se o valor desse ingresso vai ser devolvido para as pessoas ou se vai ser realizado um novo show. Conforme a nossa produção apurou também com quem veio ao show, muitas pessoas se manifestaram aí que querem o valor do dinheiro de volta, já que o show em si não foi realizado. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela sua participação. Uma história ainda que vai ter muito pano para a manga, vai ter muitos avanços na investigação, todo o trabalho do Ministério Público também de cobrança, né? Por posicionamentos sobre esse caso. E, claro, a gente vai mostrando aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Nakato. Bom dia para você e boa semana.